Eu não teria te seguido, te pegou, olhei na sua licença, percebi que você é um alfabeto e te deu um ticete. Nós realmente queríamos ser um alfabeto, as pessoas podiam ir ao redor. Nós poderíamos ir ao proprietário do SESMOSA. É doido demais, velho. Esse cara me parou, Théo. Quase que eu perdi a carteira aqui, mano. Por que, mano? Uai, mano, esse cara parou eu ali perto daquela praça que tem aqui em cima aqui. Eu vejo uma viatura tão encostada ali, mas... Eles ficam ali, mano. Tá dando seis horas, eles estão parando ali todo dia. É maravilha, os caras que não param lá no stop, né? É, na hora que eu vi eles, eu já passei pra ali de fora, o policial tava no meio da rua. Joguei o Miguel lá, viu minha plaquinha de learning, de aprendiz, deu um boi, né? Falou que se eu não tirar, pegar ele de novo, ele vai prender a moto. Vai fazer mó boi, hein? Aqui, amanhã a gente podia ver se a gente vai lá naquele mecânico lá no celular, então. Vamos lá, mano. Vamos lá? Rapidão? Tem que fazer um sleep lá. É, mano. Faz, não precisa nem marcar, não, né? Tem que fazer uma acumulação toda lá, ele já faz. Ai, precisa nem marcar, amanhã os documentos é no celular direto, né? Não precisa nem imprimir, né? É, ele já faz tudo pro lápis do computador. Ai, mano. Rapidão, velho. Rapidão. Demore, velho. Demorou, então. Amanhã a gente vai lá, então. Falou. Falou. Tô começando aí mais um vídeo aí, galera. Valeu a todo mundo que tá somando aí. Eu vou voltar com os... Vou voltar pesado agora com os motovlog. Nós vamos fazer estilo ALNM1, tá ligado? Nós vamos acelerar, velho. Eu quero acelerar, velho. Eu comprei a moto pra acelerar. Já se inscreve no canal aí. Já ativa aquela notificação pesada pra nós aí, Zé. De lei, tá ligado? Compartilha aí, mano. Com quem tem interesse aí no tópico, beleza? E amanhã o hotel vai lá comigo na mecânica. A gente vai regularizar a moto. Porque eu não posso parar em plates. Vai, não, mano. Se eu parar de novo, Zé, já era. Porque eles deixam lá o nomezinho lá, mano. Anota seu nome lá, Zé. Cara, me dão uma segunda chance ainda que eu joguei o migué pesado. Falei que acabei de comprar a moto, mano. O learner, tá ligado? Então, pegou. Mas da próxima não vai rolar, não. Firmeza? Valeu todo mundo que tá somando aí, mano. Salve, salve todo mundo aí no Brasil. Tamo junto. Você quer chegar no seu objetivo dirigindo pela via expressa. Porém, pra passar por ela, paga-se um pedágio caro. E eu não tive essa grana. Então, eu tive que passar pelos bairros, vielas, favelas. Enfrentar trânsito, engarrafamentos. Subindo e descendo morros. Abastecendo mais. Dirigindo pelas ruas estreitas. E assim, alcancei meus objetivos. Com persistência, consistência, resiliência. Sempre focado no meu sonho. Hora aí de regularizar a moto. Pra tirar o que eu chamo de Pink Sleep. Mais nada menos que uma inspeção de algum mecânico certificado aqui. Então, eu vou me levar ali no mecânico certo, né, Tão? Subendo. Falta já. Ó, boa que a sua... A sua é pequena, dá pra você rodar aqui de boa, né? A minha é pequena. Aí, então, Tão. Eles fecharam ali embaixo, você viu? É. Espera aí. Fechar aqui, Zé. Esse ali acabou longe. Fua. Fna. Fua. Fui. Fua. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Não, 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 não. Não, nem para o seu trabalho que ele vai mexer no moto. É? Tá ligado isso aqui? Foi eu que liguei? Não, mas eu acho que o Odds liguei sozinho. Deve ficar só um tempo ligado e o Odds liguei. O Odds está pela hora de estar na usa. É o MT-07? É o MT-07. É o MT-07? É o MT-07. É o MT-07. Você lembra? Não, não, não. O cara já falou que eu vou só marcar dois minutos aqui. O que vai me fazer? Vou deixar a vent de novo. Você apagou? Não. É estranho. Aqui, ó. Se você virar para trás, é tipo uma luz de parking, ó. Para ela ficar acesa. Tá vendo? Aqui, ó, no painel, ó. Amei, tá vendo? Aí aqui é travada. Então não vira tudo para trás. Não vira tudo, não. Se liga na moto que eu ia comprar, Theo. Aqui é dois quinhentos cilindros. Não vai ficar. Ela é quinhentos cilindros? É quinhentos cilindros. Quinhentos cilindros? Quinhentos cilindros. Quinhentos cilindros. Quinhentos cilindros. E eu vou... Não, isso mudou porque é falado aqui. Sim, mas o todo é falado na porta. Você realmente deveria ter a casa no céu Eu não tenho papel rádio, porque para fazer o rádio eu preciso de um pincel Vamos Olha, tem a água ali Então é essa então? Mas é essa aqui ou é a outra? Quanto é isso? Ah, desculpa Quanto é isso? Um, eu vou pegar agora Ok, legal Na hora que você pisa ele fica preso, não fica? É, mas é bom colocar no bolso que tem... Zipper Caridade de moto Bolso que tem zíper É, né? Carteira com tudo Deir 1, 9, 5 Alarm para o quê? O que é isso? Alarm Então esse é o 2, 5 2, 5 Eu lembro que eu fiquei te perguntando pra você Quando você entrou lá na loja que a mulher perguntou pra você, você falou Eu estou apenas perguntando Wondering Wondering é tipo andando e tipo se perguntando Tipo sem rumo, entendeu? Entendi E outra coisa é... Você usou a frase ou verbo é... I'm figure out Ou é figure Figure out Figure out é tipo resolver alguma coisa Ah, ok O cara da Hyo Sung não vai vender Eu pedi ele, mano Eu pedi ele 5 mil, mano 5 mil Eu não quis passar Ele não vai vender Porque o cara daquela ninja lá também não vai vender não, Zé Só pra deixar de ser trouxa Vasilão, Zé Ofereceram 2,5 Isso Ah 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 Que tamanho é você? Ah É um pouco aberto para mim Aqui na casa de um camarada meu, mas olha a gasolina aqui ó Vou ter que voltar mano... quase, velho Nossa, eu ia ficar sem gasolina no meio do caminho, mano É isso? Sim, é isso. Obrigado, mano. Não movimenta aí no sistema. Deixar os caras aí, tá vendo? Tá vendo? Tem muita escarra aí, mano. Foda-se. Compreendendo. Compreendendo. Compreendendo, irmão. Vamos que vamos, irmão. Esse lugar aqui, Zé, ó. Um dia eu tô uma puta vida, tá ligado? Eu andei duas horas pra chegar na academia. Quando eu cheguei aqui, tava sem dinheiro, sem nada. Queria treinar, Zé. Tava cheio de problema, tá ligado? Aí eu vim pra academia aqui perto, Zé. Eu andei, pera aí. Eu vou fazer a fuma aqui. Fazer a fuma aqui. Ó, mano. Mexe. 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 Aaaaaaah, garoto. Deixa comigo, pai. O tio tá uma puta vida, velho. Cheio de problema, tá ligado? Aí eu vi. Aí eu olhei uma academia de graça aqui perto. Eu morava em Merrickville na época, Zé. Tava putão da vida, tá ligado? Eu vim na academia aqui perto, mano. É uma puta vida, tá ligado? É uma puta vida, mano. Andei duas horas, Zé. Eu desisti, Zé. Eu desisti, Zé. Eu desisti de vim, Zé. Eu voltei pra trás, Zé. Doidão, Zé. Eu sentei perto de um campo de rugby e comecei a refletir a vida, Zé. Tá ligado? Na alta meme. Isso. Tráfico não anda, Zé. Tráfico não anda, Zé. Agora é horário de pico, tá ligado, Zé? Horário que é minha pica. Uou! Colei, irmão! Colei, parceiro! Colei, pô! Da hora, Zé? Caralho, porra! Caralho! Da hora, Zé? Tá, porra! Essa é da hora, né? Caralho, tá de mal, velho! Caralho, velho! Que foda, mano! Top, né? Porra, demais, velho! Mano, paguei barato demais nela, Zé. Você não tem noção, não. Quanto? Paguei! Você lembra os preços que eu tava te mandando? Era tipo seis mil, cinco mil? Paguei quatro mil nela, mano! Caralho, velho! Tá nova, Zé! Tá nova! O cara não andava, não, mano! Tá nova! Até que nem tá raspado os morgulhos aqui, velho! É, velho! O tipo assim... Tá tudo novo, velho! Véi, você anda nela lisinho, mano! Tipo, você tá voando, tá ligado? Tá ligado? Tá zero, velho! Você é louco, velho! Ela tá da hora, mano! Tá roda pra caralho, velho! Aí agora eu acho que eu vou... Você é louco! Tá top! Mano, esse aqui dela é muito grande, mano! Eu não tava acostumado com isso, tá ligado? Isso, mano! Caralho, 600 cilindrados na mãe, velho! É, velho! Eu acho que eu vou comprar um difusor aqui, mano! Colocar aqui, ó! Aham! Difusorzão, mano! Porque eu não queria colocar exaustor, não! Porque senão eu ia ficar muito grande! Eu ia perder espaço aqui, mano! Ah, não! Mas depende, tá ligado? Tipo assim, tem uns que é desse tamanho mesmo! É? É? Então, o que eu tava... Eu vou te mandar lá depois o link! Eu acho que eu te mandei, não foi? Não mandei, não? Do ebay? Ah, desse aí ainda não! Então, é um difusorzinho que você vai no controlinho, tá ligado? Ah, não! Esse aí é bom! Esse aí é bom! É bom porque, tipo assim, mano! Aqui os policia indóide! Aham! Muito barulho! Aí, tipo assim, quando eu estiver na city, eu posso andar mais de boa! Quando eu estiver no bairro assim, mano! Eu já ligo, já abro ele e ele já... Já dá pra gritar, mano! Tá muito foda, velho! Tá foda, não tá? Tá animal, velho! Tá animal animal, velho! Tem uma casa aqui é pela odd, hein, mano! É, mano! Tem... Acho que moram... Seis pessoas, velho! É? Tem brasileiro aí? Tem! Tem brasileiro! Quer entrar aí, mano? Ué, pode deixá-lo aqui? Pode! Deixar original assim, né, mano? Tá bonita! Tá bonita pra aqui! Mano, assim tá ótimo! É! É, né? Porque se fosse aquelas tipo toda preta, ou toda tipo cinza, ou toda branca, aí eu poderia modificar uma coisa ou outra! Mas essa aí, mano... Ela tá muito bonita, velho! Ela é o modelo mais novo, tá ligado? Então, tipo assim, ela já vem com esses detalhezinhos aqui diferentes e já... Mano, velho! Tá lindo, velho! Tá lindo! Toda pretona aqui em carbono, assim... Agora é... Tomar cuidado, né, irmão! Tomar cuidado! Ô, mano! Fica assim, então, velho! Fica aí, mano! Fica aí, mano! Demorou! Depois a gente marca um treino de novo, mano! Vamos sim, vamos sim! Demorou? Marcar é aquele treino lá, mano! Chamar a galera, tá ligado? Bora, bora, bora! Bora, bora! Chamar a galera! E quando você quiser, mano, ó! Se quiser, vou treinar lá na academia lá, me dá ideia, mano! Deixa eu entrar! A gente treinar todo dia junto lá, velho! Ó, pode plantar, velho! Pode plantar! Já é? Já é, velho! Falou então, mano! Tá topo pra caralho, velho! Vamos lá, né, Zê? Combinou certinho de ser, mano! Combinou, né? Combinou? Vai caralho! Tem que engatar ela aqui, né? Agora é fazer vídeo, hein, mano! Meu amor! Outro dia eu fiz isso aqui, quase que eu fui embora, mano! Eu soltei a embreagem, mano! Ó! Você é doido? Mas cuidado com essa porra aqui, mano! Esse negócio é rápido pra caralho, velho! Olha o cara ali, ó! Ó, devia estar saindo na frente dele, que ia acelerar, ó! Vai ficar! Ó, fala alô aí, irmão! will! Até mais! Eeee... Ahahahahaa! Falou, Zé! ... Uuuuhuuhuuuhuuhuuhuu!!! Uuuuhuuuuh6!!! Tá ligado? Chegamos aí na residência Da minha humilde residência, mano Não viaja nem minhão Como é que é? Não entendi Não viaja nem minhão Por quê? É praça 7, mano Acabou com meus narmos Nós nunca paramos não, senhor Nós só dá um tempinho O bagulho é doido, senhor Tá ligado? Nós não deixamos desresistir Não viaja nem minhão Por quê?